Começando mais uma então, estamos partindo para uma viagem para diminuir nosso nível de estresse e cortisol Tirar uns 3 diazinhos para limpar a cabeça e comer muita comida boa Nós estamos aqui saindo de Floripa, quem veio direto pelo YouTube já sabe para onde a gente vai porque está no título 472 quilômetros de Floripa Nós vamos para Gramado, uma cidade mega romântica Comemorar nossos 4 aninhos juntos Guardar esse registro aqui para os meus futuros herdeiros de como a Bisa era bonita Nossa Floripa, maravilhosa Roadtrip, vou botar a playlist do vou levar na viagem, quem quiser pode pesquisar também no Spotify a nossa playlist e curtir um sonzinho com a gente Seria uma viagem insegura e bora para Gramado Vou mostrar para vocês o nosso companheiro de viagem Da BR para o sul tem bastante pedágio, então é bom ou vir com as plaquinhas sem parar o veloi ou trazer dinheiro para não perder muito tempo aqui E até hoje eu nem sei, mas não aceita cartão né, essas pedagens, então... Só o veloi ou dinheiro Né, para não ter que voltar e lembrar de trazer o dinheiro Faça que nem ela, não faça que nem eu Eu esqueci o dinheiro, ela trouxe É golpe Passamos a fronteira uns 5 quilômetros por trás Mas agora a gente tá cuidando aqui a 25 quilômetros, a gente tem que sair à direita Pra ali perto de terras de areia, se não me engano Se você não te entende daí por porquê, derrota o sol O sol é bem reto mesmo aqui Enviou um emoji expressando desagrado Esprende! Tá esfriando com 11 graus já Cara, a paisagem tá maravilhosa, a rua cheia, eu vou mostrar, peraí Caralho! Foi maravilhosa! Amarelo, amarelo e azul Véio, cada paisagem, olha, é uma mais maravilhosa que a outra Tá ficando frio, homem! 10 graus! Tá frio! Chegamos aqui no limite da noite Conseguimos pegar a estrada sem inscrição de dia e com o finalzinho de tarde ali na rota do sol Muito lindo! Tava muito lindo e surgiu a lua cheia ainda ali, muito especial Muito feliz de ser contemplada com o pôr do sol de hoje Está 10 graus Dreamland, museu de cera Ai, tô me sentindo em Las Vegas! A gente veio na imobiliária que é a responsável pelo AirBnB Que é essa rosa com locação contemporânea Vamos pegar a chave aqui no cofre que eles deixaram Aqui ficam os cofres Eles mandaram a instrução pra gente pegar a chave Assina as nossas vias e deixa dentro do cofre Pô, isso é necessário, tipo, se a gente já reservou pelo AirBnB, tem que assinar contrato ainda É, bom, eles foram bem atenciosos em relação às chaves e as informações Mas assinar um contrato de locação, nada a ver Já não gostei dessa experiência porque a gente já quer o AirBnB pra praticidade Nosso contrato, né, já foi firmado por lá Então não tem necessidade de assinar esse outro Chegamos Estamos na AirBnB Pertinho da rua coberta Tem uma vaga de garagem Hummm, bonitinho Ah, bem gostosinho, hein, gente Novinho Tá bem moderno O prédio pra esse nosso também TV Cozinha Deixaram ali também álcool Água Ah, que fofo A coberta também Ah, boa, quentinha A vista Ai, são eu Que legal Palmaça Bem viva Gostei Ai, que bonitinho, gente E aqui o banheiro Bem bonitinho Curti a decoração Bem show Curti Parabéns, galera do AirBnB Ele quer me dizer uma coisa Eu acho que o AirBnB quer me dizer alguma coisa Vai Nenhuma tempestade dura para sempre Tu tá querendo dizer algo pra mim? Quando você ama o que você tem Você tem tudo o que você precisa Eu tenho tudo o que eu preciso Ah Eu só tenho tempestade e eu tenho tudo o que eu preciso Inspira, respira e não pira E o Queen I want pira Gostei Eu gostei porque é divertido Eu precisava de um barulho até que Tá nos quadrinhos Dichinho detergente Fogão Máquina de lavar se precisar lavar roupichas E... Será que deixar um mimo pra nós? Não Não Oh não Então esse aqui é o nosso AirBnB Bom custo benefício Foi cerca de 150 reais de diário de semana A gente já veio em maio Que é uma época um pouco mais barata Agora a gente vai pra uma parte bem importante da viagem O principal motivo da gente ter vindo aqui pra Gramado Comemorar nosso aniversário de namoro? Sim Exato Mas tem um outro motivo Ah tem um outro Que a gente conta daqui a pouquinho Foguinho e vinho Chegamos aqui no friozinho de Gramado 10 graus A gente vai conhecer agora a Rua Coberta Uma das ruas mais famosas aqui Onde tem vários restaurantes Nos próximos dias a gente já reservou todos os que a gente vai E hoje vai ficar livre Então a gente vai ver qual que a gente vai gostar e vai entrar E aqui a gente está na frente da igreja de Gramado Vamos conhecer a igreja? Vamos? Vamos Saudade de ver uma lojinha né? Até fechada Saudade de ver movimento Estou contando se são os doze apóstolos Eita, tem gente demais aí São São doze? Ah que tem seis ali Não, tem doze Tem doze Esse aqui que eu quero espiar Sabia? Conheço meu leitorado A gente escolheu a família Pasta Tchuta Com rata crocante Sopinha no pão Com creme de queijo Foguinho Aqui na Rua Coberta Muito bom Muito bom E aí? Tu ama isso né? Eu amo isso Estás muito feliz né? Estou muito feliz Eu também estou muito feliz Meu Deus É muito bom Caraca Gente Pasta Tchuta na Rua Coberta Top Nossa, esse creme de queijo no pão Tá maravilhoso E a gente quis ficar numa mesa pequenininha Porque tá muito aconchegante aqui Pertinho do fogo Tá quentinho Tá perfeito Aí eles improvisaram também aqui Pra gente conseguir ficar aqui Trouxeram mais uma mesinha Atendimento excelente Dá pra ver que eu sei servir antes Vou pegar o molho Comer completo né? Molhinho de tomate E aí Top? Hum Muito bom É que a sopa Tá impecável Tá muito bom também Perfeito Tô feliz agora? Agora eu tô muito feliz Ele me perguntou se eu queria comer alguma coisa aqui Não Não Eu olhei tudo isso aqui E eu vou dizer Não E entramos no paraís No paraís Faça o que o teu coração mandar Não, o meu coração Chocolate quente com um pedaço de chocolate de 30% É isso aí mesmo Com caldo de chocolate Servido com um grãozinho de colher de chocolate Pra mexer Então qual a dica? Não pega o fungir da rua coberta Vai pra rua descoberta Vai pra rua descoberta Direito Em direção a igreja E dobra direito E aí é... Aí é... Tava com fome a lei A gente se passou... Tu não comeu direito Não, peraí Não comeu Eu pedi um brownie só Tu pediu um chocolate quente e um cheesecake Que mentira Tu pediu um chocolate quente E um brownie Acompanhado de chocolate Deve ser bom pra garantir E aí ele pediu pra complementar Eu tava feliz ainda com pouco chocolate Ele pediu brownie E eu pedi o cheesecake que veio Meu Deus do céu E eu ia pegar amendoes de chocolate ainda Que bom que eu ganhei um cheesecake né Pra dar uma quebrada Pequeno cheesecake Um pequeno Uh... Textura bonita Tá quente Diferente É uma massa diferente do cheesecake Agora Ele vai matar a sede com um... Com um golinho de chocolate quente Cara Mas parceria é parceria né Vou provar também É difícil essa parceria né Cara Isso é realmente Chocolate quente Não é tipo leite Chocolate quente É tipo... Agora eu botei um chocolate na boca E vou tomar um molho pra ver Ele comeu um chocolatinho Pega um chocolate quente e bota na boca Tá aqui ó Aí tu toma um chocolate quente Hum... Derrete no chão E daí... Agora eu finalizo com a sobremesa Aí... Aí... Nutricionista Isso é só uma brincadeira tá? Não tá acontecendo isso É... Não... Isso aqui é só no mundo das ideias É... O chocolate quente é bizarro Bizarro O brownie é muito bom Brownie? É tão bom que já quase não tem brownie pra fumar E o cheesecake é ok O cheesecake é ok Ainda tem pra fumar Tá arrependida É... 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 Chegamos a AirBnB Chegamos a AirBnB Depois de uma longa subida a pé Ah... É... E é isso É... Não é longa mas depois de... Queijo e chocolate Queijo e chocolate X-cake Ah... Até amanhã Tchau